O Agro Record está começando e você fica comigo. Estou aqui sentindo o cheirinho da melaleuca, que lembra muito o aroma do eucalipto. E aqui os meus convidados, Luiz que é o dono da plantação, a Valentina que é a filhinha dele, a Carmélia que é essa cadelinha simpática aqui abanando o rabinho, tem a Belinha que está aqui atrás também, não sei se você vai conseguir ver agora. Mas vamos lá, vamos falar então de melaleuca. Luiz, primeiramente, muito bem-vindo ao Agro Record. Bom dia, eu é que agradeço a visita de vocês aqui e estou à disposição para as suas perguntas. Minha primeira pergunta é, para quem não conhece, quem está em casa assistindo a gente, explica. O que é a melaleuca? A melaleuca é uma árvore que tem origem na Austrália. Ela tem mais de 300 espécies e algumas foram introduzidas aqui no Brasil há mais de 30 anos para o comércio. Nós temos aqui na nossa plantação duas espécies, que é a alternifolia e a niauli. Quando o senhor começou a mexer com isso, a plantar melaleuca? Eu tive contato com a produção de melaleuca há cinco anos atrás, numa palestra com o engenheiro agrônomo, o doutor Rômeo da Cunha. E ele foi um dos precursores da introdução da melaleuca aqui no Brasil. E eu gostei, depois participei de alguns seminários, inclusive um no IAC em Campinas, e onde eu me interessei e passei a plantar. E hoje, agora, há pouco tempo, dado alguns fatos que ocorreram aqui, como um incêndio, a gente está começando a fazer a colheita. Qual é o tamanho da sua produção, da sua plantação hoje? O projeto é para 10 mil árvores. Infelizmente, por conta do ocorrido, do incêndio, hoje a gente trabalha apenas com 40% dessa produção. A minha ideia ainda é atingir o objetivo inicial, das 10 mil árvores. Mas agora, para tocar, para o negócio começar a ter algum retorno comercial, a gente vai trabalhar com essas 4 mil. E aí vocês produzem óleo com a melaleuca, é isso? Isso. Da melaleuca, nós extraímos dois... O produto principal, que é o óleo, e depois o hidrolato, que é o fruto da condensação, através do vapor, para a extração do óleo. Quais são os benefícios da melaleuca? A melaleuca é uma planta que tem vários benefícios. Ela é antifúngica, ela é antibacteriana, ela é cicatrizante e também ela trabalha na parte do aroma, para a aromaterapia, ela tem todas essas propriedades. E a gente pode fazer uso da melaleuca de várias formas, não só através do óleo? De várias formas. O hidrolato, ele é muito bom para a pele, para a regeneração de machucados, de combate a espinhas, que é muito usado. Agora, o óleo, o óleo é mais aromatizante e é usado também na manipulação de farmácias, para cosméticos, como shampoo, também shampoo para animal, que ele é muito bom para a pele. O senhor comentou comigo que a melaleuca também, se a gente colocar naqueles difusores e tal, ela ajuda muito na questão respiratória. Isso, na parte da aromaterapia, ela é usada também para benefício, com relação a resfriados, gripes, ela ajuda bastante no processo da respiração. Muito legal, só tem benefício e o perfume realmente é uma delícia. Como é que é a produção aqui, Luiz? Quais são os processos, né? Até a chegada do óleo e do hidrolato? Olha, ele, nós, assim, é um sistema um pouco, vamos dizer assim, bruto, né? Porque, infelizmente, a gente tem que cortar a árvore, embora tenha a rebrota, é como o eucalipto, ele dá várias rebrotas, né? Pode durar aí uma árvore mais de 10 extrações. Então, é uma cultura, assim, que se renova através do tempo. Feito de quanto decepa a árvore, a gente tira todos os galhos e usa as folhas para poder passar por um destilador. Nesse processo de destilação, que é por arraste, a gente obtém o óleo. É uma produção hoje que a gente pode considerar mais doméstica, mas o senhor pretende comercializar em maior escala? Sim, no meu caso aqui, é assim, é bem inicial, né? Nós estamos, eu tenho todo um projeto, né? Que eu estou seguindo com uma consultoria do Sebrae e a gente pretende agora, em breve, já colocar no mercado. Vou conversar agora com algumas representantes do Sebrae para falar que tipo de processos são colocados, são propostos aos produtores com esse perfil. Paloma, muito bem-vinda ao AgroRecord. Obrigada, Rodrigo. Conta para a gente aí quais são os processos que vocês fazem com o Luiz e com outros produtores também. Então, Rodrigo, com o Seu Luiz a gente está trabalhando hoje o programa Ali Rural, que é agente local de inovação. Então, eu sou uma agente local de inovação e eu venho à propriedade do Seu Luiz e faço dez encontros individuais com ele aqui na propriedade. Nesses encontros, a gente vai trabalhar cinco eixos com ele dentro da sua produção e do que ele tem aqui. Então, esses cinco eixos são controles gerenciais, marketing e vendas, melhoria do processo produtivo, inovação e também uma parte de redução de custos. Então, a gente tenta trabalhar esses cinco eixos para ajudar ele a vender, melhorar a produção, entre outras coisas. Então, todo esse processo com o Seu Luiz, a gente está começando tudo do zero, né? Então, a gente está fazendo aí um trabalho de marketing, ajudando ele a criar rótulo, toda a parte de adequação da sua produção, da sua extração de óleo. Uma engenheira química responsável veio já na propriedade, vai fazer toda a análise e um planejamento de adequações. E aí, com tudo isso, ele vai conseguir fornecer o óleo dele para indústrias e outros lugares, tudo legalizado, tudo certinho, para poder vender mais e melhor. Em quanto tempo? Esse programa tem duração de oito meses. Então, por oito meses, são esses dez encontros que a gente fica indo na propriedade. Perfeito. Tem mais uma representante do SEBRAE para falar com a gente agora, a Marília. Marília, muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Vamos falar, então, de como está esse programa no Estado. Você tem alguns números? Quantos produtores estão sendo beneficiados? Verdade, Rodrigo. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui, tendo a oportunidade de representar o SEBRAE. O SEBRAE, na sua missão, tem como ajudar o produtor rural e todos os empresários que desejam melhorar a sua gestão dentro da propriedade. Então, a gente fala que esse alho rural é um programa maravilhoso para trazer o produtor rural como empresário, trabalhando a parte de gestão, de mercado, de competitividade. Então, assim, esse programa, o alho rural, ele existe no Estado de São Paulo. Já atendemos mais de 3 mil produtores rurais, com os bolsistas que atendem a campo. E agora, a partir de abril, a gente vai ter novas inscrições. É um programa totalmente gratuito. E, assim, é interessante porque são técnicos que vão até o campo fazendo esse tete-a-tete com o produtor. Isso é muito importante. Então, caso você, que esteja assistindo, tenha e seja produtor rural e tenha o interesse de fazer parte desse novo ciclo, a partir de abril, as inscrições vão estar abertas. E também existe um QR Code que você faz a inscrição. Mas, se vocês quiserem ligar também para o telefone do SEBRAE, o escritório regional fica em Ribeirão Preto, é 16, o DDD, 3602-7720. Então, procure realmente o SEBRAE, porque o SEBRAE tem esse objetivo, né? De fazer networking com pessoas que precisam, que estão no mesmo ramo, para aumentar a competitividade, aumento de faturamento, possibilidades de marketing digital, que é uma carência um pouco do produtor rural. Então, o SEBRAE está podendo fazer esse apoio e abrindo aí esses novos produtores rurais com intenção de melhorar a sua produtividade.